Olá meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe você, seja bem-vindo para mais uma mensagem bíblica da Palavra de Deus. Estaremos falando sobre lavar os pés uns dos outros, o que devemos aprender com Jesus. Amor, fé e esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Iremos fazer a leitura bíblica em João capítulo de número 13, versículo 3 até o versículo de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, singiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Meus amados, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a vinda de Jesus a este mundo foi para fazer a vontade de Deus, o Pai, em salvar o homem pecador, arrependido de suas transgressões. Em João capítulo 6, versículo de número 38, Jesus declara, Quando nós olhamos ainda em João capítulo 6, versículo 40, a Bíblia diz Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Mas durante sua permanência neste mundo, Jesus nos deixou uma vida inteira de exemplos para que nós pudéssemos fazer conforme Ele fez. E um desses exemplos é a atitude que Jesus tomou após cear com os discípulos quando pegou uma bacia e começou a lavar os pés de seus alunos a fim de transmitir a eles uma preciosa lição, que é a humildade. A atitude de lavar os pés, prezados amigos, integra a uma tradição na antiguidade na qual o anfitrião, em gesto de hospitalidade, concedia ao convidado um escravo mais simples poderia ser uma mulher ou uma criança, que de acordo com a importância do mesmo e uma bacia com água para que lavasse os pés. Tudo isso devido à locomoção que era feita basicamente a pé e o calçado usado naquela época era a sandália. E com isso os pés ficavam extremamente expostos não somente à sujeira, mas também às doenças. Em muitas passagens do Antigo Testamento é possível nós encontrar versículos que registram tal costume como já acabamos de citar. Podemos vê-la em Gênesis capítulo 18, versículo 4 e também em 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 41. Quando a pessoa adentrava uma casa, o escravo designado pelo anfitrião lavava os pés do convidado. Caso não possuísse um servo, o anfitrião dava ao visitante condições para que ele pudesse ou fizesse o procedimento em lavar seus respectivos pés. Mas na ocasião da ceia, nenhum dos discípulos de Jesus teve iniciativa de lavar os pés uns dos outros e nem mesmo do próprio mestre. E foi por isso que, ao ver Jesus tomar tal atitude, assumindo o lugar do menor dos escravos, eles ficaram admirados. Inclusive, entre eles, o próprio Pedro, o qual ficou estarecido com a atitude do Salvador, tanto por causa da representação social quanto a espiritual daquele ato. Afinal, o próprio Filho de Deus, em gesto de profunda humildade, curvou-se para lavar os pés dos homens falhos. E a dificuldade para compreender os ensinamentos do Senhor devia-se à imaturidade espiritual dos discípulos. Por isso, somente após a descida do Espírito Santo é que eles conseguiram compreender a intensidade dos exemplos e das instruções dadas pelo Senhor Jesus. Você pode notar o quanto é importante uma pessoa ter o Espírito Santo dentro de si. Com ele, não há aquele risco de passar a vida inteira recebendo lições sem conseguir, de fato, entendê-las e aplicá-las para a conquista e acesso à vida eterna. Observe claramente o que disse Jesus ao apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, naquele momento, em João capítulo 13, versículo 8. Quando ele, sem entender, quis recusar a atitude do Mestre, e o Senhor Jesus disse, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqueles que assim procedem, sem atitude da humildade, não tens parte com Jesus, prezados amigos. Porque todos os ensinos da Bíblia serão cobrados por Deus ao homem no futuro. E diante desta palavra, nós podemos, diante desse texto, nós podemos aprender muitas coisas que Jesus tinha a ensinar aos discípulos e, obviamente, a todos nós, incluindo eu e você. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus mostrava o quanto, primeiro, o quanto ele os amava. O quanto ele ama você, o quanto ele ama mim, o quanto ele ama nós. Jesus também, com esse ato, comunicava a eles a necessidade de cada um servir uns aos outros e que qualquer serviço prestado a ele só é aceito se for realizado com humildade. Nesta atitude do Mestre, meus prezados amigos e ouvintes da palavra de Deus, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus mostra que em suas lições revela ainda que somente uma alma regenerada e santificada pertence de fato a ele e que ninguém pode ser salvo se não for lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ninguém poderá honrar a Deus se não estiver vivendo dentro da pureza ensinada na sua palavra. Diante deste fato e, por último, com este ato, Jesus ensinava que o desejo de ser o primeiro, ser maior e receber mais honra que os outros é contrário ao Espírito do Senhor. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus declara examinar as escrituras porque vós cuidaste terem nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe você e sua família. Quero convidar para que você se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem, divulgue nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Deus abençoe você em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.